Uma equipa multidisciplinar está no terreno para fiscalizar as atividades comemorativas da passagem de ano em São Vicente, tudo para garantir o cumprimento das diretivas que proíbem as aglomerações e outras restrições impostas pelo governo para evitar a propagação do coronavírus. No país sempre se comemorou o fim de ano, com festas e outras atividades que habitualmente juntam centenas a milhares de pessoas. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, as celebrações públicas por ocasião de 31 de dezembro estão proibidas. Em São Vicente, uma equipa multidisciplinar da IGAI, Polícia Nacional, Forças Armadas e Proteção Civil, tem feito por estes dias um trabalho de notificação dos agentes promotores de evento na ilha para a não realização de festas. O peço noto da hoje, ali na São Vicente, o que é que tem que ser feito é notificação daqueles agentes, pesca fazer, quer saber o que eles podem fazer, restaurantes podem funcionar com jantares, por isso quer dizer, mesas e lugares sentados até às 2h30 da madrugada, que lá eles podem fazer, eles têm que limitação de pessoas no espaço, moda num qualquer outro dia, e tudo o que é festas é proibido por lei. E nesse sentido, tanto a Polícia Nacional como as Forças Armadas e a própria Proteção Civil estão na rua com o patrulhamento para evitar isso acontecer. E no caso de não encontrar alguma situação de festas e aglomeração de pessoas, ele é automaticamente dispersado e o promotor do evento tem que ser notificado pela polícia e depois ele tem que responder nas circunstâncias legais porque ele tem que prevaricar de cima de lei. E os transgressores estão sujeitos a penalizações, tendo em conta que a lei é clara neste sentido, explica a coordenadora da Proteção Civil e Bombeiros em São Vicente. E para garantir maior cobertura, esta equipa vai estar distribuída por toda a ilha de São Vicente, é uma equipa que vai estar no terreno, não só na cidade, como na periferia, como fora da cidade, porque não sabe também que eu vejo o que é que está acontecendo e já não tem conhecimento de casos em que pessoas estão a deslocar a festa da cidade exatamente para poder tentar contornar a lei e vai fazer fora da cidade. Esse também vai ser feito, patrulhamento naquela zona. e modo a saber, na casa, o que é que é familiares poder, sim, fazer essas festas, essas comemorações, até no máximo de 15 pessoas.